Baby Bus Clica aqui pra se inscrever! Puxa, tudo parece tão delicioso! Que gostoso! Opa! Que legal! Tem alguma coisa no iogurte! Nosso também! Isso é tão legal! Papai, o time tá fazendo a travessura! Eu acho que ele está criando novas receitas! Novas receitas? É! Veja! Esse é o iogurte de biscoito! Esse é o iogurte de pirulito! E esse é... Iogurte de pastilão! Você pode tentar criar mais receitas! Puxa! Eu quero tentar criar também! Eu também quero! Sem problema! Pequenos chefes, estão prontos pra fazer comidas deliciosas? É claro! Juntos uma pizza, vamos fazer! Colocamos queijo e linguiças! Se colocarmos bala, vai ficar melhor ainda! Yummy, yummy, yummy! Eu quero comer! É uma deliciosa pizza! Eca! Isso tá muito doce! Juntos um hambúrguer, vamos fazer! Colocamos carne e um alface! Se colocarmos ketchup, vai ficar melhor ainda! Yummy, yummy, yummy! Eu quero comer! É um delicioso hambúrguer, é um delicioso hambúrguer! Ai, isso tá muito picante! Eu não gosto nada de hambúrguer picante! Era molho de pimenta! Juntos um sorvete, vamos fazer! Colocamos biscoitos crocantes! Se colocarmos suco de limão, vai ficar melhor ainda! Yummy, yummy, yummy! Eu quero comer! É um delicioso sorvete! Está tão azedo! Eu não gosto de sorvete com sabor azedo! Juntos um suco de maçã, vamos fazer! Vai ficar docinho e com cheiro bom! O que é isso? Vamos colocar também! Yummy, yummy, yummy! Eu quero beber! É um delicioso suco de maçã! Oh! Está tão amargo! Oh! Oh! Mimi, o que foi que você colocou no suco? Foi uma frutinha verde! Mas isso é um melão amargo! Melão amargo? Muito amargo! O que foi que você colocou no seu amourinho? É um delicioso suco! É um delicioso suco! Mimi, Timmy, vejam! Legal! Vamos fazer uma festa surpresa pra mamãe! Vamos encher um balão! Um balão azulzinho Voou pra longe Vamos encher um balão Eu vou te dar um balão Puxa! É um balão de estrela! Obrigado, papai! Jimmy, vamos lá pendurar o balão Vamos encher um balão Um balão amarelinho Estourou Vamos encher um balão Eu vou te dar um balão Puxa! É um balão de flor! Obrigada, Jimmy! Jimmy! Isso é pra festa surpresa da mamãe! Tudo bem! Vamos encher um balão Lá, 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 lá Um balão vermelhinho Legal! É um balão de coração! Eu tive uma ideia! Puxa! Feliz aniversário! Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra mamãe Parabéns pra você Eu te amo, mamãe Eu te amo, querida Você está tão bonita Crianças, comportem-se A mamãe volta logo Tá bom! Vamos passar maquiagem no papai Lindo! Lindo! O que escolher? O que escolher? O que escolher? Muitas cores, muitas cores pra escolher Nós vamos maquiar você Lilás! Azul! Vamos pintar! Que lindo! Shhh! Hehehehe O que escolher? O que escolher? Muitas cores, muitas cores pra escolher Nós vamos maquiar você Branco! Branco! Verde! Verde! Vamos pintar! Ah! Ah! Hihihi Ha 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 O que escolher? O que escolher? O que escolher? Muitas cores, muitas cores pra escolher Nós vamos maquiar você Preto! Vermelho! Vamos pintar! Acabamos! Mamãe chegou! Querido, seu rosto! Hã? Papai, está bonito! Papai, está bonito! Olá! Eu sou o agente policial Timmy! Vamos proteger os doces juntos! Hã? Eu sou um policial protegendo os doces! Hã? Hã? Está faltando! Eu vou procurar quem pegou o doce! Lá, 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 lá! Eu acho que encontrei! Papai, papai! Sim, policial! Você pegou o doce! Não, policial! Isso é verdade! Sim, policial! Mostre suas mãos! Eu sou um policial protegendo os doces! Protegendo os doces! Está faltando! Eu vou procurar quem pegou o doce! Lá, 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 lá! Eu acho que encontrei! Papai, papai! Sim, policial! Você pegou o doce! Não, policial! Isso é verdade! Sim, policial! Mostre suas mãos! Eu sou um policial protegendo os doces! Protegendo os doces! Está faltando! Eu vou procurar quem pegou o doce! Lá, 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 lá! Eu acho que encontrei! Papai! Papai! Sim, policial! Você pegou o doce! Não, policial! Isso é verdade! Sim, policial! Abre sua boca! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Puxa, está calor! Eu quero tomar um copo de suco! Eu também quero! Suco fresco e saboroso! Croc-suco, dinossuco e suco arco-íris! Espera! Espera! Por favor! Ah! Ah! Sejam bem-vindos! Podem escolher! Olhem o liquidificador! Coloque várias frutas! Bate, 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 bate! O suquinho saboroso já está pronto! Nananananananananana! Dinossuco, croc-suco e suco arco-íris colorido! Qual deles vocês querem? Eu quero um suquinho arco-íris! Quais são os ingredientes? Por favor! Morango, laranja, mirtilo e banana! Uvas e kiwi também! Nananananananana! O suquinho arco-íris já está pronto! Nananananananana! Eu quero um copo de croc-suco! Quais são os ingredientes? Quio e verdinho e pequenas amoras! Croc-suco fresquinho já está pronto! Nananananananana! Eu quero um copo de dinossuco! Quais são os ingredientes? Por favor! Abacaxi, manga, maçã e melancia! Uau! Dinossuco fresquinho já está pronto! Nananananananana! Puxa! É docinho! Rudolf, a sua língua ficou toda verde! Kiki! A sua língua também ficou toda colorida! Olha só! Aposto que é por causa do suco! Opa! Polo! Polo! Caminhão das gostosuras chegou! Venham experimentar! Uau! Uau! Um hambúrguer crendão, por favor! Saindo! É pra já! Vou fazer um belo hambúrguer agora! Fritando a carne pra você na hora! Coloco vegetais e um queijinho assim! Um saboroso hambúrguer já vai sair! Opa! Eu sou um grande e belo hambúrguer! Veja minha carne, que cheiro bom! Já estou pronto! O hambúrguer saboroso está pronto pra ir! Bolo! Bolo! Cupcake! Está bem! Vou fazer um belo cupcake agora! Assando o bolinho pra você na hora! Coloca o creme e o morango assim! O saboroso cupcake já vai sair! É! Eu sou um pequeno e belo cupcake! Eu sou colorido e sou docinho! Já estou pronto! O saboroso cupcake está pronto pra ir! Eu vou querer um donut! Tudo bem! Vou fazer um belo donut agora! Fritando uma massa fresquinha na hora! Coloca o chocolate granulado assim! O saboroso donut já vai sair! Parece delicioso! Sou um delicioso donut! Sou tão fofinho e tão docinho! Já estou pronto! O saboroso donut está pronto pra ir! Obrigado! Tchau! Um bom dia pra vocês! Muito obrigado! Ei, crianças! Qual deles vocês gostariam de comer? Que tipo de penteado você quer? Um lindo penteado vermelho, por favor! Vermelho, vermelho, isso! Cupcake vermelho de morango! Cupcake vermelho de morango! Vermelho, vermelho! Oh, yeah! Que tipo de penteado você quer fazer? Que tipo de penteado você quer fazer? Que tipo de penteado você quer? Um lindo penteado amarelo, por favor! Amarelo, amarelo, isso! Cupcake amarelo de limão! Cupcake amarelo de limão! Amarelo, amarelo! Oh, yeah! Que tipo de penteado você quer fazer? Que tipo de penteado você quer fazer? Que tipo de penteado você quer? Um lindo penteado verde, por favor! Verde, verde, isso! Cupcake verde de melão! Cupcake verde de melão! Verde, verde, oh, yeah! Que tipo de penteado você quer fazer? Que tipo de penteado você quer fazer? Que tipo de penteado você quer? Um lindo penteado azul, por favor! Azul, azul, isso! Cupcake azul de mirtilo! Cupcake azul de mirtilo! Azul, azul, oh, yeah! Que tipo de penteado você quer fazer? Que tipo de penteado você quer fazer? Que tipo de penteado você quer? Um lindo penteado arco-íris, por favor! Arco-íris, arco-íris, isso! Cupcake arco-íris, bem docinho! Cupcake arco-íris, bem docinho! Arco-íris, oh, yeah! Bem-vindos ao Salão de Beleza! Momo, vamos lá! Momo, você está bem? Sim, mas meu patinete está quebrado! O que vamos fazer? A gente ia brincar lá no parque! Eu já sei! Nós podemos ir de ônibus! Ir de ônibus? Isso é ótimo! Legal! Vamos andar de ônibus! A roda do ônibus roda, 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 roda do ônibus, roda, roda, que ele para no ponto. As pessoas no ponto fazem fila, fazem fila, fazem fila, fazem fila. As pessoas no ponto esperam os outros saírem primeiro. A roda do ônibus roda, 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 roda do ônibus, roda, roda, até o próximo ponto. Os passageiros do ônibus não podem brigar, não podem brigar, não podem brigar. Os passageiros do ônibus cedem o lugar para outras pessoas. A roda do ônibus roda, 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 roda do ônibus, roda, roda, até o próximo ponto. Passageiros do ônibus façam silêncio, façam silêncio, façam silêncio, façam silêncio. Passageiros do ônibus façam silêncio, falem baixinho. A roda do ônibus roda, 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 roda do ônibus, roda, roda, pela cidade. Eu fiz muitas comidas saborosas. Vamos comer juntos. Por que você não come? Tem algum problema? Espere aqui, eu vou chamar a médica. Visto um jaleco branco e viro uma doutora. Kit de primeiros socorros, meu estetoscópio. Quando não se sente bem, é só me chamar. Prontinho! Visto um jaleco branco e viro uma doutora. Com um termômetro, vou checar a temperatura. Está muito alta, você está com febre. Visto um jaleco branco e viro uma doutora. Aqui está o seu remédio, tome logo, por favor. Beba tudinho, pra ficar bonzinho. Mas que já pode ir agora? Visto um jaleco branco e viro uma doutora. Kit de primeiros socorros, meu estetoscópio. Quando não se sente bem, é só me chamar. Eu estou aqui! Visto um jaleco branco e viro uma doutora. Com um pouco de algodão, limpo o seu machucado. Limpo bem limpinho, não fique preocupado. Visto um jaleco branco e viro uma doutora. Com um curativo, envolvo o seu dedinho. Vai ser rapidinho, ok? Já está prontinho. Eu estou bem agora! Obrigado, Mimi. Não, eu não sou a Mimi. Me chame de doutora. Está bem, pequena doutora. Puxa, que mesa de areia super legal! Kik, Miu Miu! Eu fiz bolas de chocolate mágicas! Bolas de chocolate mágicas? Podem provar! Que legal! Funcionou! A gente ficou pequenininho. É incrível! É! Posso mostrar algo mais incrível. Vamos entrar na mesa de areia. Puxa! Que legal! Olha, estamos menores do que os brinquedos. Magia da mamã! Bibirimbobirimbom! Aqui tem três ovos surpresas. Abram e descubram o que tem dentro. Está bem! Três criancinhas com três ovos. Um trem a vapor saiu do ovo. Uma criança entra no trem e o trem diz... Tchutchu! Vamos lá! Trem a vapor, trem a vapor, trem a vapor, lento pelo grande campo. Trem a vapor, trem a vapor, lento pela floresta. Trem a vapor, trem a vapor, lento pela floresta. Trem a vapor, trem a vapor, lento pelo grande campo. Trem a vapor, trem a vapor, lento pela floresta. Rápido pela floresta Uma criancinha com um ovo Um trem-bala saiu do ovo Uma criança entra no trem E o trem diz Tchau, tchau! Vamos lá! O trem-bala, o trem-bala Corre pelo grande campo O trem-bala, o trem-bala Corre pela floresta O trem-bala, o trem-bala Bebe tubarão Bebe tubarão Bebe tubarão Irmã tubarão Irmã tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Papai tubarão Papai tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubaraão Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Corre cai Chu chu ru chu Tô seguro Acabou Chu 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 ru chu Acabou Eu sou uma máquina automática de surpresas Venha experimentar Eu vou te deixar feliz Hoje estou triste Estou muito triste Hoje não estou nada bem Eu tenho uma surpresa pra você ficar feliz Vamos abrir Agora estou bem Muito obrigado, máquina automática! Estou chateado, estou chateado Hoje não estou nada bem Tenho uma surpresa pra você ficar feliz Vamos abrir Agora estou bem É, obrigado, máquina automática! O que é isso? Estou irritado, estou irritado Hoje não estou nada bem Tenho uma surpresa pra você ficar feliz Vamos abrir Agora estou bem Obrigado, máquina automática! Estou com medo Estou com medo Estou com medo Estou com medo Hoje não estou nada bem Tenho uma surpresa pra você ficar feliz Vamos abrir Vamos abrir Agora estou bem Muito obrigada, máquina automática! Eu me sinto muito bem também Crianças, como vocês se sentem hoje? Por acaso você sabe quem eu sou? Eu vou ficar diferente agora Você conseguiu descobrir isso? Eu sou um trenzinho em um parque de diversões! Olha, Kiki, o que é aquilo? Puxa, Remy, é um trenzinho! Subam a bordo, pessoal! Oba! A roda do trenzinho roda, roda Roda, roda, roda Roda, roda, roda Roda do trenzinho roda, roda Por esse parque A buzina do trenzinho faz Tchu, tchu, tchu Tchu, tchu, tchu Tchu, 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 tchu A buzina do trenzinho faz Tchu, tchu, tchu Por esse parque A roda do trenzinho roda, roda Roda, roda Roda, roda, roda do trenzinho Roda, roda por esse parque A porta do trenzinho abre e fecha Abre e fecha, abre e fecha A porta do trenzinho abre e fecha Por esse parque A roda do trenzinho roda, roda, roda Roda, roda, roda A roda do trenzinho roda, roda Por esse parque Vamos andar mais uma vez! As pessoas entram e saem do trenzinho Entram e saem, entram e saem As pessoas entram e saem do trenzinho Por esse parque A roda do trenzinho roda, roda Roda, roda, roda A roda do trenzinho roda, roda Por esse parque É meu, me dá! Não, isso aqui é meu! Whiskers, Nana, amigos, dividem os brinquedos Dividem os brinquedos? Isso! Me desculpe Tudo bem, Whiskers, pode brincar Tá bem! Ei, que tal a gente montar uma casa bem grande? Amigo, vamos com a bola brincar Um pro outro vamos jogar Kika, kika, um, dois, três, quatro Brincamos juntos, pois somos amigos Vamos fazer um desenho juntos? Amiga, vamos com giz desenhar Toma aqui, eu vou te emprestar Esse desenho bem lindo ficou Brincamos juntos, pois somos amigas Mãe, está jupendo! O que eu faço? Amigo, eu posso ajudar você Dessa chuva vou te proteger Vamos correr, um, dois, três, quatro Eu te ajudei, pois nós somos amigos O que aconteceu, Mimi? Ninguém quer brincar comigo Amiga, vamos juntas brincar Com você eu quero dançar Lá, 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 lá Brincamos juntas, pois somos amigas Crianças, vocês se divertem muito Quando dividem as coisas com os amigos Vamos brincar Ela é tão alta É a roda gigante Roda gigante, eu quero andar com a roda gigante Eu também, eu também Está bem? Então vamos todos juntos Eba! Nham! Nham! Estamos num parque de diversões Viva! Viva! Juntos nós vamos na roda gigante Viva! 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 Bem devagar ela vai subir Olhe pra baixo Puxa, é muito alto! Mas de repente A roda parar Calma, nós vamos gritar Socorro! Socorro! Estamos presos aqui Socorro! Socorro! Will, a sirene toca, olhe pra baixo É muito fácil! Rápido, vamos chamar a equipe de resgate Emergência, pessoas presas em uma roda gigante quebrada Super equipe de resgate, é hora de agir Super equipe de resgate, vamos lá! Ônibus de resgate, vamos lá! Ônibus oficina, vamos lá! Pegando a escada, olhei pra lá Calma, pois nós vamos já tirar vocês daí Agora vai usar o scanner Vamos lá! Pra chegar qual é o problema Vamos lá! Bip, bip, acharam A roda já vão consertar Não se preocupe Nós vamos resgatar A roda já vão consertar A roda já vão consertar A roda já vão consertar